André, boa noite. O que é que faltou ao Vitória para conseguir roubar pontos ao Porto? Acho que o que faltou foi mais uma vez o detalhe, sofremos golos quando não podíamos sofrer. Mesmo a acabar na primeira parte, estávamos a bater muito bem, batemos muito bem contra o campeão nacional, mas infelizmente nos últimos jogos temos sido castigados com estes detalhes e acho que temos de crescer todos com isto e continuar a trabalhar para ganhar já no próximo jogo. Aquele golo que surge praticamente no último instante da primeira parte, é um grande remate, é um facto, mas muda aquilo que queria ser a abordagem à segunda parte por parte das duas equipas? Acho que a nossa abordagem é sempre a mesma, tínhamos a estratégia de jogo bem definida, o golo claro que não ajudou, queríamos entrar para a segunda parte, querer condicioná-los mais alto, mas o Porto também tem o seu mérito, é uma excelente equipa e é isso. É verdade que a equipa está num ciclo em que não consegue vencer e são já oito jogos, mas quando se vê a forma como a equipa tem abordado os jogos, não só este, mas o anterior, há uma abordagem positiva, ou seja, a equipa não parece propriamente abalada por aquilo que vem para trás, esse tem que ser o caminho para conseguir chegar às vitórias finalmente? Sim, claro, a equipa tem estado sempre a trabalhar forte, mesmo apesar dos resultados não serem muito bons, acho que estamos cientes que temos muita qualidade, como o Mister já disse, a nossa qualidade de jogo tem vindo a aumentar e é nisso que nos focamos.